23% esse é o percentual de maranhenses resgatados do trabalho escravo no país O setor agropecuário é o recordista de casos Matheus Monteiro tem outros detalhes Mais de 8 mil trabalhadores maranhenses foram resgatados do trabalho escravo em todo o país de 2003 a 2018 Os dados são do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas Em 2019, o levantamento da Superintendência Regional do Trabalho do Maranhão mostrou que 59 trabalhadores em condições equivalentes à escravidão foram resgatados em todo o Estado 73% desses trabalhadores foram resgatados de plantações de arroz da criação de bovinos para corte, da fabricação de álcool e do cultivo de cana-de-açúcar Ou seja, o setor agropecuário é o recordista de casos Dos 10 municípios brasileiros com maior número de trabalhadores em situação de trabalho escravo 5 são maranhenses, Codó, Imperatriz, Pastos Bons, Santa Luzia e Caxias Este ano, o governo do Estado já resgatou 13 pessoas do trabalho escravo em São Luís no setor de vendas de utensílios domésticos 12 cearenses e 1 pernambucano O trabalho é considerado escravo quando é forçado, tem jornada exaustiva ou condições desonrosas e até quando é feito em troca de pagamento de dívidas De acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho o perfil dos trabalhadores resgatados se repete com frequência Homens, negros, analfabetos ou semi-analfabetos que nasceram ou moram em cidades carentes de políticas públicas Somos os doisаем, da Loizia e tactics públicos